olá meninas e meninas não olá pessoal então hoje eu quero mostrar este look que eu fiz para o São Valentim se tu queres usar aquele teu acessório verde ou um vestido verde para o São Valentim que não sei algo vermelho ou branco que é uma coisa que é um pouco já comum as pessoas usarem neste dia parece o parece o Natal ou uma coisa assim a tendência é só usar uma roupa vermelha ou branca ou sei lá preto preto e branco é isso então se tu queres usar o acessório verde e não sabes o que usar para uma make-up verde se queres usar o meu make-up verde porque gostem e se gostarem não esqueçam de dar um like no meu vídeo e se inscreverem no meu canal e vou passar a eu começo com a primer que é a pré-sombra ela ajuda com que a sombra possa ficar bem mais visível então eu passo ela na parte móvel da papalpebra para que ela possa receber a sombra e ficar bem visível então se tu não tiveres uma primer para os olhos pode usar uma concealer a mais clara que tiveres e que vai ajudar então isso ajuda porque se tu não usares a primer quando fores passar a sombra ela fica meio que desaparece do teu olho então isso ajuda com que a sombra fica aí bem mais forte as cores fiquem mais vivas mais ativas então estou a passar o verde do cantinho para o centro do olho e com esse procurem usar essa esponja não sei como se diz não sei o nome disso que ajuda a sombra ficar bem mais fixa no olho então agora estou a passar essa cor branca ou prata nem sei bem qual que cor é essa brincadeira uma sombra branca do passar do cantinho da frente para o centro onde parou a sombra verde então é isso vamos agora o preto e o preto passo um pouquinho só um pouquinho mesmo no cantinho para que ele possa dar esse essa definida assim é no olho para que a sombra também fique bem mais visível que ela deixa a sombra verde bem mais ativa mas se forem por muito preto vão acabar tapando a sombra verde a intenção é mostrar a sombra verde então passei só um pouquinho de preto mesmo e como eu estou a usar o pincel errado para espalhar então dei uma borradazinha mas eu vou espalhando espalhando até achar que está numa forma em que eu quero que esteja é muito simples e rápido e agora vamos passar o delinhador pessoal muito cuidado ao passar o delinhador eu estou a usar o delinhador de uma forma muito errada muito errada mesmo porque não é assim eu nem sei porque que estou a usar assim normalmente eu não uso desse jeito mas pronto é pá é isso ao passar em um delinhador vão com muito cuidado porque se borrarem já sabem ninguém quer fazer a make de novo porque borrou o delinhador e eu acabei dando dando uma borradazinha aí mas depois eu acertei vão perceber durante os vídeos mas vão quando o delinhador com muito cuidado mesmo porque já sabe e eu passei um pouquinho sombra preta na parte baixo do olho que para deixar o olho bem mais definido e é isso e agora vamos passar o rímel que o rímel faz toda a diferença na maquiagem o rímel é muito bom eu não sou rímel se tu tiver cílios postiços pode usar os cílios que ajudam bastante se ele faz uma total diferença na América eu não estou a usar os cílios porque não me dá muito jeito eu tenho cílios postiços mas quando eu tô com aquela paciência já existente e vou quando vou quando mas eu não uso muito porque também sou alérgica aquela cola que tens que usar para os cílios então aconselho a eu vou usar cílios que deixa meio que bem mais de frente e vão passando o rímel quantas vezes puderem mas vão deixando secar a primeira a primeira segunda a terceira vez para que ela possa ficar mais volumosa para que os cílios possam ficar bem mais com volume e agora vou usar esse baby lips que eu amo da Maybelline ele deixa os lábios bem suaves e preparados para qualquer tipo de batom e vou usar esses dois batons que é para mim poder fazer o degradê eu vou usar esse vermelho um pouquinho claro e no final eu uso um vermelho mais puro que este que dá o acabamento que tá que vocês vão reparar com os outros vídeos e no centro eu uso rosa para que possa ficar aquela aquele degradê do rosa e vermelho e depois de porem o rosa dá umas batidinhas nos lábios os dois que é para poder tirar essa e a fazer isso para poder tirar aquela linha que fica do vermelho e do rosa então quando vocês acharem que já está assim bem mais natural tem então como vídeo era só para mostrar a sombra verde o resultado da sombra verde isso aqui que tá a passar agora não tem nada a ver com o vídeo mas fiz para poder tirar o excesso da sombra que caiu sobre o meu rosto e para dar uma iluminada nos olhos e fiz uma coisa assim rápida só para não ficar assim também não tá muito bem feito mas é isso espero que vocês gostem do vídeo ou espero que vocês gostaram do vídeo já que tá no final né espero que vocês gostaram do vídeo e se gostaram como eu já disse não esqueçam de se inscrever no meu canal não esqueçam de dar aquela curtida que ajuda bastante e comentem deixem as vossas as vossas ideias se isso os ajudou se vocês gostaram de ter visto esta make a ser feita por moi digam alguma coisa que eu respondo todos os comentários então fiquem bem e até a próxima pessoal beijinho tchau tchau ah e uma coisa eu não ponho a concilia na minha testa ou não dou aquela iluminada na testa porque como vocês já puderam perceber eu tenho uma testa enorme então fazendo aquilo só voltar a como é que se diz como é que se diz estou gostar a fazer com que a minha testa pareça bem mais maior bem mais maior com que a minha testa pareça maior do que já é então eu não uso o iluminador na minha testa isso é mais para quem não tem testa grande eu sou uma testuda isso eu já sei de muito pequena é isso então eu não uso o iluminador o iluminador eu não marco a minha testa se vocês tem a testa que nem a minha não aconselho e esse é o final da minha sombra para vocês espero que gostem